Hoje eu vou te ensinar três exercícios para reprogramar o seu cérebro e diminuir a ansiedade. Mas antes, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A ansiedade é um estado do sistema nervoso. Em circunstâncias normais, a ansiedade é essencial para nos proteger e manter a nossa sobrevivência. O problema é quando o seu corpo começa a achar que você está em perigo, mesmo quando você não está. Trazendo, então, tensão e ansiedade crônica. Seja por causa de estresse, alguma questão emocional, dores crônicas, cirurgias, traumas ou muitos outros motivos. A maioria de nós não consegue apontar exatamente a causa da ansiedade. Mas, na verdade, nem precisa. Porque nós podemos reprogramar o nosso cérebro para reduzir a ansiedade através da neuroplasticidade. E é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou te mostrar três exercícios que você pode fazer a qualquer momento para reprogramar o seu cérebro e diminuir a ansiedade. Eu sou a Camila Zen, professora de yoga e meditação. E se você está procurando por conteúdos que te ajudem a aliviar o estresse e a ansiedade, você está no lugar certo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Nós vamos começar aqui sentado, seja no tapete de yoga ou no tapete da sua casa, onde você se sentir confortável para sentar. E aqui a gente vai começar com um exercício, um alongamento que talvez seja muito conhecido por vocês. A gente vai começar puxando aqui a nossa cabeça para o lado. E enquanto você puxa, por exemplo, para o lado esquerdo, os seus olhos, aqui que é a diferença, os seus olhos vão olhar lá para o lado direito. Mantendo a coluna alinhada, retinha. E respirando. Tentando olhar com os seus olhos o mais para a direita possível. Tentando olhar com os seus olhos o mais para o lado direito. A gente vai ficar aqui por no mínimo 30 segundos, mas pode ser mais. Se você sentir que precisa de mais tempo, pode ficar. Inspira. Solta o ar devagar. Vai voltando para o centro, vem devagar. Reestabiliza os seus olhos, o seu olhar, o seu centro. Não precisa ter pressa. E bem devagar, a gente vai para o outro lado. Puxando agora a cabeça para o lado direito, enquanto os seus olhos vão olhar lá para o lado esquerdo. Lembrando de relaxar os ombros. Lembrando de não forçar. Respirando. Pode ser que você salive um pouquinho mais. É normal. Sinal de que o seu sistema nervoso está se equilibrando. Ou até que boceje, talvez. Olhando lá para a esquerda. Respira. Só mais um pouquinho. Última respiração profunda aqui. Olhando lá para a esquerda. Lá para cima na esquerda. Inspira. E solta. Soltando também bem devagar a cabeça. Reorganizando o seu centro. Sem pressa. Agora, a gente vai fazer parecido. Mas com uma coisinha a mais. De novo, vai puxar a sua cabeça para o lado esquerdo. E a sua mão direita vai vir aqui do lado da cintura. Abraçando o seu tronco. E o seu corpo vai dobrar. Quase formando um C aqui com a lateral do seu corpo. Você vai dobrar para a sua esquerda também. Então, a sua cabeça você vai estar puxando aqui. E o seu tronco vai estar dobrando a partir da sua cintura para o lado também. E de novo, o seu olhar vai lá para a direita. Essa parte do olhar é muito importante. Ela que faz toda a diferença nesse exercício. No yoga, esse foco do olhar, chamado de drishti. É muito utilizado nas técnicas de yoga. Usando o olhar para focar em algum ponto específico. Trabalhando muitas coisas dentro de nós. Não esquece de respirar. E não precisa forçar. Se você sentir que está forçando, volta um pouquinho. Tenta ficar pelo menos 30 segundos. Mas você pode ficar mais também. Pode ficar um minuto ou até mais. Respira mais uma vez. Bem devagar. Inspira. Sempre mantendo o seu olhar lá para a direita. Essa é uma das partes mais importantes. Inspira. E expira bem devagar. Soltando bem devagar para o centro. Encontrando o seu centro de novo. Respira um pouco aqui. Aqui a gente está trabalhando o nervo vago de diversas maneiras. E ele vai desde aqui de cima até crescendo pelo nosso tronco e nas nossas vísceras. Por isso, agora dobrando o nosso tronco. A gente está trabalhando ele de cima a baixo. Agora, para o outro lado. Puxando a cabeça para o lado direito. Sua mão esquerda abraça o seu tronco e você dobra, formando um C, dobrando pela sua cintura para o seu lado direito. E o seu olhar vai lá, lá para o lado esquerdo, lá em cima. Mantendo o olhar lá, lá na esquerda. Lembrando de manter os ombros relaxados. Sem forçar em nenhum momento. Se você precisar começar aos poucos, faça isso. Respira no fundo. Olhando lá para a esquerda. Mais um pouquinho. Inspira. E soltando o ar devagar. Bem devagar. Vem voltando para o seu centro. Abrindo o peito, alongando a coluna. E agora a gente vai para o nosso último exercício. Onde a gente vai deitar de barriga para baixo. Se apoiando no seu antebraço. O seu cotovelo embaixo dos seus ombros. Abertos. Suas mãos, né? Seus antebraços abertos na largura dos seus ombros. E aqui, você vai primeiro virar para um lado. E olhar lá para trás. O seu olhar não é aqui para a sua lateral. É lá para trás. Lembrando de não deixar o seu corpo colapsar. Ajusta. Usa os músculos do seu pescoço. Alonga eles. Para que você possa olhar lá para trás. E de novo, não força. Se precisar, volta um pouquinho. Torce menos. Começa aos poucos, devagarinho. Aqui, além do drishti, né? Desse olhar. Que nos ajuda muito a trabalhar o nervo vago. A gente também está alongando um músculo muito importante do nosso pescoço. Que, inclusive, quem costuma ter muitas dores de cabeça, enxaqueca, tem sempre ele muito tenso. Então, pode ajudar bastante com isso também. Sem forçar. Se precisar, volta só um pouquinho o pescoço. Volta só um pouquinho o olhar. Não força. Não é a hora da gente querer ser os heróis da prática. A gente está se ajudando aqui. Respira fundo e solta devagar. Voltando para o centro. Se reorganizando. Inspira. E vira lá para o outro lado. Tentando olhar lá para trás. O quanto você conseguir. Lembrando de não deixar o corpo colapsar para baixo. Alonga o pescoço. Eleva o corpo no tronco. Olhando lá para trás. De novo. Por, no mínimo, 30 segundos ou mais. A gente está com esses exercícios tentando, tentando não, conseguindo. A gente está ativando o nosso sistema nervoso parasimpático. Para nos ajudar a trazer mais calma, mais tranquilidade. Tirar o nosso corpo daquele sentimento de lutar ou fugir. Que a ansiedade nos coloca reequilibrando o nosso sistema nervoso. Devagar, vai voltando o seu olhar e a sua cabeça para o centro. Para se levantar, você pode virar de lado primeiro. E com a ajuda das mãos, se apoiando e se sentando. Observa o seu corpo. Observa como você está se sentindo. E se de repente te ajudou de alguma forma, você quiser compartilhar como você está se sentindo a prosa prática. Pode colocar aqui embaixo nos comentários. Que eu vou adorar ler. Espero que possa ter ajudado. Espero que você tenha um dia, uma noite, um resto de semana com muito amor e muita luz. Namastê. Amém. 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 Amém.